Você sabia que a batata do McDonald's ajuda a curar calvície? Pois é! Assista o vídeo e roda a vinheta! Olá galera do canal, tudo bem com vocês? Então viemos aqui para mais um bombom na net de informações para tirar as dúvidas e até informação que a gente fica passada igual essa de hoje. Ficamos sabendo que na batata do McDonald's, um estudo que foi feito lá no Japão pela Universidade de Yokohama descobriu que tem uma formulação nas batatas do McDonald's que ajudam a curar calvície. Isso mesmo! A Universidade de Yokohama então fez essa pesquisa e descobriu que tem uma substância derivada do petróleo na batata que é o Dimetil-Policiloxano. Não, só com esse nome meu cabelo já cresce, né? Só de ler esse nome, de se assustar com esse palavrão. Então eles descobriram essa substância que estão presentes nas batatas. E essa substância, ela é utilizada para tratamento de crescimento capilar. Aí com certeza vem a pergunta de, então quer dizer que essa batata do McDonald's não é feita de batata e sim de petróleo que é essa substância? Não! Essa substância na verdade está presente no óleo que é frita essa batata. É, e a função dessa substância é não fazer espumas quando a batata é colocada na fritadeira. Uau! E o mais incrível ainda é que não é só na batata. No nuggets também, afinal ele também é colocado no óleo para fritura. E como descobriram, né? Essa substância e qual é a sua função aí no processo capilar? No teste, esse Dimetil, tá? Ele foi utilizado para um crescimento de 5 mil folículos capilares. Porém, calma! Não é que você vai comer a batata do McDonald's e já vai começar a nascer cabelos aí em você. Essa substância sozinha não tem poder de melhorar a calvície. Então, a notícia que nós vimos e viemos trazer para você, ela assustou com a sua manchete. Porém, fiquem tranquilos, sozinha não tem problema algum. Podem comer sua batata frita à vontade, que não tem nenhum problema com a calvície, certo? Carecas de plantão, ficaram felizes, mas vamos lá com calma, beleza? Então, curtam esse vídeo, espero que tenham gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda a gente, pá! Coloquem aqui mais notícias, comentem o que vocês querem saber, qual notícia você está curioso, está com dúvidas. Enfim, estamos aqui para isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho